Música Desenvolver um material com base em quartzo natural para membranas de filtro de água. Avaliar esse material por meio de um sensor de fibra ótica. Essas duas frentes de trabalho conjugadas garantiram o prêmio de iniciação à inovação deste ano na área de tecnológicas. Carlos Suzuki, que coordena a pesquisa, explica o contexto. Com essa crise hídrica, então resolvemos ver a possibilidade de desenvolver membranas para purificar a água, para dessalinizar a água. E esse material é um material muito puro, muito caro. Então nós testamos um material muito mais em conta, muito mais barato, que é o quartzo natural moído em nível nano. Marcos Soares, aluno da engenharia química, avalia a aplicação da tecnologia. O material em si, ele tem aplicações como o uso em processos químicos, alimentícios até mecânicos, porque às vezes o próprio processo mecânico libera fluidos, tóxicos, e o material em si é um material que é resistente, tanto à ação da temperatura quanto a agentes corrosivos, por exemplo. E, por outro lado, o sensor utilizado, ele hoje é um sensor que é muito utilizado na telecom e na robótica, mas ele já apresenta indícios, artigos e várias aplicações iniciais em, por exemplo, processos químicos, processos alimentícios, que é uma frente que a gente está explorando mais agora, por exemplo, ele pode ser muito utilizado na indústria sucro-alcooleira, porque é uma indústria que, tradicionalmente, não conta com uma tecnologia muito avançada, mas esse é um sensor barato e que fornece um resultado muito bom. Se você conseguir um resultado significativo com isso e conseguir reconhecimento trabalhando com um material que é simples. Tchau, tchau, tchau.